O face of the big melon, nice quick fire Uma melodia, vem aqui, isso, já fui, já fui, no giro, no giro Oh, que jogadinha Salve, salve, galera, beleza, aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal Com o NBA 2K e o menino Timo aqui do Oklahoma City Thunder Pra mais um jogo na carreira dele na NBA E olha contra quem, velho, eu nem acredito Novamente, mais um jogo contra o Washington Wizards, cara Deve ser o time que eu mais enfrentei na minha carreira Deve ser o quinto ou sexto jogo contra o Washington Wizards, sério Mas isso não é o mais importante de hoje O mais importante é que eu tenho uma surpresa que eu instalei com um mod Que só pega pra PC, não começa nem a perguntar, hein Vocês já vão ver assim que a bola subir, vamos lá Todo mundo pronto? Vamos Olha aí, galera, eu instalei o placar da SPN e também da NBA, né, cara Nesse vídeo eu vou experimentar aqui o da NBA e no próximo eu vou instalar Eu tô explicando aqui, velho Calma aí, né, mano? Deixa eu ir lá comigo, deixa eu ir lá comigo Fica no John Law, fica no John Law Não, Brady Bill Tá pra onde? Tô marcando, tô marcando Calma, cheguei, cheguei, cheguei Tô marcando, não, não Vai escapar não Fuxinha ao defense Ai, tava bem marcado Tava bem marcado Calma, Russell Trabalha ali a sova Trabalha ali a sova Olha o Russell, olha o Russell Solta lá, solta lá Isso Russell Faça não, faça não Vem comigo aqui, tô sozinho Isso, vamos pro jump daqui mesmo Release é perfeito Release é perfeito E esse placar que eu instalei da SPN e também da NBA Olha o passe lá dentro, ó Ai, velho, não acredito John Law, peguei Uuuuh John Law Olha o Brady Bill tentando escapar na screen Não, rebote Boa, canter Vamos, Robertson Vamos, Robertson Vamos, Robertson Vai dentro, vem aqui Vamos pra três Pra três Tá, calma Calma Isso, no low push aqui, ó Vamos, vamos Eu vi Vamos, a Penny A Penny Ah, tá meio em cima da linha, animal Bom Fui pro banco aí Cara, esse placar ficou lindo demais nessa transmissão da NBA, hein, cara Mas pra mim só funciona nessa câmera, né Que eu tô jogando hoje Calma Uau Chegando uma rime Chegando uma rime Leveiro John, ando Ah, o Russell tá perdido Marco de um uau, cara De novo Aro, rebote Quase que o Gortar pegou o rebote ofensivo Eu ia ficar maluco aqui, hein Esse placar deixou um jogo muito mais real, né Dar um toque, assim De qualidade de transmissão, realmente Olha Vamos pra três Pra três Tentar buscar, hein Por três só No ladinho, calma Não precisa forçar não Isso, garoto Ih, ih, ih Uuuuuh Ninguém resiste, né Essa troca Na velocidade Ai, tá de muito longe Aro, rebote Não Não Volta, 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 volta Volta Ah, ele devia ter ido lá Devia ter ido lá marcar, né Não levei fé que ele fosse acertar Parede pra mim Adams, Adams, Adams Uuuuh Cachigando o aro Hein, Washington Calma, Payne Payne Não, Payne Payne, Payne Tá forçante Ah, peguei Não, peguei O cara ganhou no corpo, cara O cara me ganhou no corpo Aro Isso, rebote Isso, Roberson Isso, garoto Belo passe Parei Pull up Pull up Ai, meu Bom Banco Vamos voltando aqui, então No terceiro quarto Vamos lá Cheguei Deu aro Rebote lá em cima do Adams Liga rapidinho Ai, não Dei mole Não me devia ter pedido, hein Não me devia ter pedido essa bola Não me devia ter pedido essa bola Ferrei o time Ferrei Desculpa, treinador Timeout Vai dar uma bronca Pedido de tempo Ih, eu nem voltei, cara Olha, eu fiz a merda Será que eu não vou jogar o terceiro quarto, cara? Que isso? Aro, rebote Praticamente não joguei o terceiro quarto O treinador me deixou no banco legal Olha a vantagem que os caras botaram, ó Vem na parede aqui Bate na massa, João Paredes Bate na massa pra três Um ladinho Isso, Adams Refugou Achei que teve, ele vem No post aqui No ganchinho Lá dentro Lá dentro Jump ball Ai, perdi Olha, o passe é rápido Meu Deus, cara Ninguém viu essa jogada Vamos, Oladipo Oladipo tá meio, tá meio sonolento Belo passe Nunca critiquei Nunca critiquei o Victor Oladipo João Al Cadê Bill Mahimi, boa Bela, bela, bela contestação Oladipo Calma Oladipo Precisa forçar não Vem aqui em mim Um pra três Pra três Olha o João Al Estou tentando escapar no pick and roll Opa, pirulito roubado Vai dentro Russell Westbrook Que a besta Meu Deus Buscamos, hein Buscamos, hein Buscamos esse placar No último quarto aqui Ai, era pra ter pegado essa bola Que mentira John Uau Meu Deus Ai, peguei Noqueado Aqui não, neném Olha isso Mais um pra minha coleção, hein Mais um Tá saindo da jaula o meme Tá saindo Fostinha ao defense Cheguei Isso Rebote Isso, garoto Vambora Passa ali Rapidinho O Westbrook Olha o Westbrook Belo Ele enterra, cara Que isso, velho Bom Ai que complicou Complicou Ilia Sova Oladipo Tem que chutar de três, gente Chuta de três, gente Uuuuuh É, mas deitou aqui, né Deitou 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 Nem fazia falta Derrota em Washington Derrota da capital Para o Washington Wizards 25 pontos 9 rebotes 6 assistências O jogo foi Mas infelizmente O treinador me deixou muito tempo no banco também Dando uma olhada aqui rapidinho na box Vocês pediram pra mostrar, né Olha aí Olha quantos jogadores do Washington Acima dos 10 pontos Joguei só a 32 minutos Dois de oito na linha de três pontos Não, três de seis, na verdade, né Tava olhando ali do Russell É isso Guess what, mom? I made the all-star team! I know! I just saw it! I just saw it! You saw it? What? How are you getting the news before I even tell you what it is? Oh, I knew it! I knew you would! I can't believe it, mom! It's crazy! I knew it! Okay, I need to get ready! You need to get ready? Ready for what? For all-star weekend! I got to call my hair dresser! Let me call you back! Mom, don't go too crazy! Mom, don't go too... Mom? Vocês ouviram, né? Vocês entenderam? Timor Smith foi escolhido pro all-star game da NBA Vai fazer parte do all-star game Eu não vou falar nada Eu não vou adiantar Esperem Que virá aí Surpresas, né? No próximo vídeo Vamos lá, segundo jogo do vídeo Conta o New Yorker Eu não tô aguentando Eu não tenho que falar do all-star game Mas não vou falar Bola vai subir? Vamos Boa, boa, Adams Vamos, vamos, vamos Flashbrook Pode vir aqui Isso Fui Ih, rapaz Onde tá bem Olha lá Team Dunk, hein? Rose, Rose, Rose Camilo Anthony não tá jogando, né? Deve tá machucado Será que é dentro daquele dia, daquele jogo, mano? Acredito nisso Cushney Lee Guardou Cushney Lee Russell Vamos ver se o treinador me deixa jogar mais, né? E mais uma vez Olha Bela bola Uh Bela bola, hein? Piorou a passagem ali do moleque Bela bola do menino do Russell Mais uma vez a quadra aqui do Do Oklahoma, né? Não tá completamente lotada Não sei porquê O time tá fazendo uma boa campanha Isso No low post No ganchinho Caiu Mais uma Eu sinceramente não sei o que influencia Estar cheio ou não Não sei se ele se baseia na vida real, né? Porque o servidor do Oklahoma Apesar de ser bastante fanática De vez em quando dá uns vacilos Sei lá Olha o passo Esse Westbrook Usando a tabelinha também, hein? Que isso? Cushney Lee Opa Ai Isso Rebote É meu Vamos Espera, espera Payne Foi pra três Vai, Levin Levin Ah, tu errou a bandeira já desce Calma Vambora Payne Pra três Só marcar Boa Pirolito roubado, peguei É meu Calma Vai Vamos, Payne Ah, Payne Vai pra enterrada De vez em quando ele vai, né? Cameron Payne E aqui os preços de ser selecionado para o seu primeiro All-Star Game Man, é uma grande honra Felt como algo que eu apenas me lembro de quando eu era um pequeno Mas eu vou dizer isso, e é muito importante Que eu não podia ter um All-Star kind of season Without the help of my fans, my teammates, my coaches So, eu tenho que dar eles grandes props For supporting me and helping me get to this point É isso aí, palavras do menino Timo falando sobre o All-Star Tô bastante empolgado Vou participar da semana do All-Star Game Vamos ver como é que vai ser, como é que vai rolar Não sei se eu vou ser titular, se eu vou ser reserva Se eu vou participar do Slumdunk Do torneio de 3 pontos Não sei, né? Vamos ver No bola Vai vencendo Russell, não precisa forçar não Não consigo passar, não envolve aqui isso Calma, Russell, eu tô vendo, vai Olha o passe Dentro da bandeja Russell Westbrook Ah, ia tentar um belo passe Olha o Rose, olha o Rose, velho Olha o Rose Vintage Boa Eu vi Eu vi essa interceptação aí, cara Olha o Robertson, olha o Robertson Foi dentro, foi Ih, deu assistência Vamos, Ladipo Pode ligar aqui Calma, segura Não precisa forçar não Calma, pensa o jogo Vai, pensa o jogo Um pouquinho Passei Bela bola Bela bola, Ladipo Pensa um pouquinho o jogo Só um pouquinho Todo mundo marcado Todo mundo marcado Deixa ele passar não Leviano, Leviano Todo mundo marcado Tô gostando de ver Tô gostando de ver Tô gostando de ver Meu Deus De muito longe Cheguei Aro Rebote, boa Vamos, Russell Não Não De volta Olá, Ladipo Boa, Laroto Victor Oladipo Vocês estão vendo que o time tá ganhando Eu só fiz 13 pontos, né Essa é pra aqueles que ficam falando Que eu fico forçando o jogo Eu não tô forçando Oh Pirulita roubada Robertson Robertson 21 Boa, boa Pirulito roubado Pirulito roubado Cameron Payne Cameron Payne Cameron Payne Cameron Payne 21 Mais uma Vamos voltando então pro último quarto 77 a 67 Time vencendo muito bem E eu só fiz 13 pontos Nem pontuei Pontuei? Acho que pontuei no terceiro quarto Enfim Vem, isso, garoto Parede aqui, vem Não Do outro lado Vai Oh Meu Deus Que passe foi esse Vamos, Ladipo Vem aqui Isso Já foi Já foi No giro No giro Oh Que jogadinha Que jogada maravilhosa Linda Olha o giro Que isso, cara Olha esse arremesso Plasticamente maravilhoso Parou no ar Todo mundo marcado Todo mundo O cara não tá marcado ali Adams Boa Adams Ah, já tava correndo pro contra-ataque Ah, já tava correndo pro contra-ataque Velho Ah 2K Isso Bate na massa Olá, DIPo Força não Olá, DIPo Belo passo Belo passo Pequen roll Vamos lá, DIPo Espera, 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 espera Vou voltar, vou voltar Espera, vou voltar Não, espera Não, espera Não, não, não Encosta aqui Ai, não, não Encosta aqui, alguém Vai, vai Tô tentando passar Não, não Peguei É minha Vai Canta Excelente Do outro lado, lá Isso Vamos pra 3 Ele é perfeito Pra 3 Chega nele Chega nele Pega essa bola do Rose logo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, dei mole Dormi Agora eu cochilei legal Não, 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 não cheguei Boa Ah, rebote ofensivo Vai acabar o jogo também, né 109 a 92 Fim de papo dentro de casa Mais uma vitória em mais um jogo O último antes do All-Star Game 21.6 rebote, 9 assistências, né Como falei, nada de forçar Essa é a minha média Excelente Jogo bem gostoso Cara, o que vocês acharam desse placar? Deixa nos comentários Se vocês gostaram Deixa nos comentários também Eu gostei, eu pretendo usar daqui pra frente Esse e os outros placares que tem também, né Dando uma olhada aqui na box rapidinho De 1 ponto, liderei o time Payne com 15 Lia Sova com 14 Westbrook com 13 Não forçou muito o Westbrook hoje, né Jogou pouco também 31 minutinho pra ele Olha o Kuzminskas com 20 pontos, hein Janis com 18 Kuzneli com 14 O Queen com 14 Enfim, galera O que vocês acharam do placar aí? Gostaram? Vou também experimentar o da TNT e da SPN nos próximos vídeos, beleza? Estou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre Com o seu like Que é sempre muito importante E o seu comentário também Avaliando o vídeo O que você achou Do vídeo em si Das jogadas Enfim, da carreira E o que você achou também Da novidade da gente estar No Wildstar Game Louco, hein? Bem louco Eu não vou contar nada não Como é que vai rolar Vocês vão ver no próximo vídeo aí Ou nos próximos, né? Vai que eu estou em mais de um Tchau 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 Obrigado.